Nossa Paróquia Semeando o amor de Deus São 25 anos de história Tantas pessoas neste altar te encontrou Quanta graça nessa casa acordeceu E seu amor aqui reinou Eu sou a velha do Senhor E Ele é o meu pastor Vamos juntos celebrar Nossa festa a jubilar Famílias evangelizadas Nesta casa do Senhor Então eu mesmo vou procurar Minhas ovelhas para cuidar delas Como bom pastor Dizes vinde a mim Agora eu também Vou dizer meu sim Em comunidade trabalhando Por isso eis-me aqui Senhor Eu sou a velha do Senhor E Ele é o meu pastor Eu te amo Vamos juntos celebrar Nossa festa a jubilar Eu sou a velha do Senhor Ele é o meu pastor Eu te amo Vamos juntos celebrar Vamos juntos celebrar Nossa festa a jubilar Eu sou a velha do Senhor Eu sou a velha do Senhor Ele é o meu pastor Por onde eu vou Vamos juntos celebrar Nossa festa a jubilar Eu sou a velha do Senhor Eu sou a velha do Senhor E Ele é o meu pastor Eu sou a velha do Senhor Vamos juntos celebrar Vamos juntos celebrar